Olá gente, estou aqui trazendo uma dica especial para você, para você que gosta de economizar tempo na hora de cozinhar, economizar dinheiro e também evitar desperdício. Bom gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como evitar o desperdício de legumes e verduras usando o método de congelamento. Então vamos lá. Esse tomate eu planto aqui todos os anos no quintal e deu bastante desses. Esse aqui é um pacote de aproximadamente 2 quilos, olha o tamanho da minha mão. E eu coloco para congelar ele, eu corto o tomate, coloco aqui dentro, ponho para congelar e depois de congelado eu retiro do freezer e vou fazendo assim, deixo 10 minutos fora do freezer e vou fazendo isso e ele não fica empedrado. Aqui também eu tenho, deixa eu ver, tenho brócolis, tenho abobrinha, tenho cenoura, tenho tudo aqui junto, olha. Tomate também, coloco tomate aqui. Eu vi no supermercado, tem assim também, então eu aproveitei e copiei a ideia do supermercado com os legumes, né? Eu já colocava 2 ou 3 legumes, mas não colocava tanta coisa junto, né? E tem esse aqui também. E agora eu vou cortar a cebola. Para quem gosta de, não gosta de, toda vez de fazer comida, tá cortando a cebola, é uma ótima ideia. Porque a cebola vai estar já cortadinha, congelada do jeito que você gosta de usar, cortada da forma que você gosta de usar. E na hora que precisar usar, é só ir lá no freezer, pegar a cebola e colocar no seu alimento. Ela fica soltinha também, da mesma forma que fica lá o brócolis ou os outros. Aqui também eu tenho abóbora, que eu já cortei, já cortei um pouquinho aqui, mas vou terminar de cortar e vou mostrar para vocês como vão ficar. Bom gente, aqui estão minhas abóboras, minha abóbora, né? Já está toda cortadinha. Não filmei cortando, para não levar muito tempo, né? Para não tomar muito tempo. Aqui ainda tem a cebola, que eu ainda vou cortar. E tem esses pacotinhos aqui, ó. Eu não sei no Brasil se... Eu acredito que vende no supermercado também, para colocar essa coisa... Vende sim, para colocar essa... Porque quando a gente... Eu lembro que vende, porque eu tive que comprar isso aqui. Para quem viaja com medicamento, voos de longo, tem que colocar os medicamentos nesses pacotinhos. Bom gente, esse aqui, ó. Ficou perfeito. Ele, quando... Quando ele congelar, ele vai ficar bem do jeito que ele está aqui. Porque ele não tem água. Os produtos que tem água, eles ficam um pouco empedrados. Então, você tem que estar fazendo aquele... Soltar. Mas esse aqui, ele vai ficar do mesmo jeito que está, porque ele não tem água. Gente, falando da cebola também, eu cortei ela em banda, para na hora de cortar, facilitar. Porque eu estou cortando em fatilha. Eu corto em, quer dizer, em pequenos cubinhos, que é para na hora de comer meus filhos não perceber que tem a cebola. Enfim. Mas, eu cortei a cebola e deixei ela descansar. Para na hora que eu estiver cortando, meus olhos não ficarem lagrimejando. Ok? Só uma dica aí. Bom gente, eu terminei já. Terminei de cortar a cebola. E agora, ela vai para o congelador. E depois, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Bom gente, como eu falei para vocês, aqui estão todos meus legumes que eu já cortei e já preparei. Vou retirar agora, para vocês verem como fica. Bom gente, aqui estão os legumes, como vocês viram. São bastante. Economia de tempo. Dinheiro. E sem desperdício. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, comente e me ajude a divulgar o canal. Obrigada por ter assistido.